Ponta de areia, ponto firman Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto ao mar Caminho de ferro, mandaram arrancar Febre o maquinista, com seu poné Lembra o povo alegre, que vinha cortejar Lembra o povo alegre, que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito mar Casas esquecidas e uvas nos portais Maria Fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito mar Casas esquecidas e uvas nos portais Maria Fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais 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 Para moças flores, janelas e quintais